Uma coisa muito chata é quando você tem algum dado vazado na internet, e isso é bem preocupante. E agora, vocês viram aí que o Facebook teve 533 milhões de contas vazadas, que vazaram alguns dados, e isso é preocupante, já que muita gente utiliza o Facebook, e 533 milhões é muita coisa. Então, como que você pode saber isso se você teve algum desses dados vazados? Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, como que vocês podem verificar a conta de vocês, se ela está funcionando perfeitamente, se ninguém encontrou nenhum dado seu. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais, pra ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. É muito preocupante quando a gente vê que algo assim tá acontecendo, e hoje em dia, vocês podem observar que está acontecendo com mais frequência. CPF, identidades, tudo sendo vazado, data de nascimento. Então, você vê que as pessoas estão ficando mais preocupadas com os dados delas, simplesmente soltos na internet. Mesmo com toda a preocupação, toda a limitação que nós fazemos, isso pode acontecer em algum momento. E o Facebook acabou perdendo um pouquinho dessa segurança e deixando 533 milhões de contas que ficaram aí disponíveis na internet. Tanto número de telefone, e-mail, endereço e outras informações que ficaram aí nas mãos dos hackers. E mesmo o estrago estar feito, é importante a gente saber se a nossa conta foi vazada, se a gente perdeu alguma coisa. E pra isso, a gente pode utilizar o site Have I Been PNNED. Eu não sei falar esse nome, mas eu vou mostrar pra vocês pra ficar mais fácil. Então, esse site, ele faz, ele mapeia todas as vulnerabilidades em redes sociais, e avisa se as informações foram vazadas, e quais as informações que foram vazadas. Tanto os dados aí do Facebook dessa última leva, que os hackers tiveram acesso. Então, basta vocês acessarem esse site, como o nome que eu já tinha falado, Have I Been PNED, eu não sei como fala essa última parte aqui. Então, é esse site que nós vamos utilizar. E você pode digitar o seu e-mail ou o telefone, né, internacional formato, né, do telefone aqui. Mas eu utilizar o e-mail. E eu vou traduzir pra poder ver os dados, porque é pra poder ler e entender um pouco melhor. Então, olha aqui, na tradução desse aqui, fui sacaneado, né, aparece aqui, desse jeito. E verifique se o seu e-mail ou o telefone está violando os dados. Então, eu vou digitar aqui um e-mail que eu utilizo pouco nas redes sociais, pra ver se tem algum dado vazado. Após digitar, basta você clicar em PWNED. Aí, ó, boas notícias, né, não foi encontrado nada, sem contas violadas e sem pastas. Então, aí, ó, bacana. Três etapas pra melhorar a segurança. Ele te dá, inclusive, as dicas aqui pra você poder colocar. Uma senha um pouco mais difícil, habilitar a autenticação de duas etapas. E inscrever-se pra receber notificações, caso aconteça alguma coisa. Então, olha aí. Agora eu vou colocar outro e-mail que eu utilizo bastante, que eu já utilizei em diversos e diversos sites. Basta eu clicar aqui de novo, né, em PWNED. E nessa opção, ele encontrou oito visualizações de dados. Olha aqui pra você ver. E duas pastas. Então, olha aqui pra você ver que já ficou vermelho, ficou totalmente diferente. Já aparece violações que você foi sacaneado, né, olha aí. Da Adobe, em 2013, 153 milhões de contas da Adobe foram violadas. E aí ele fala o histórico do que aconteceu na época, dados comprometidos, e-mail, dicas de senha, senha e nome de usuário. Então, esses quatro itens foram pegos nesse vazamento de dados, né. No Canva, em 2019, olha aí pra você ver. Tanto no Canva, que a gente utiliza bastante pra poder utilizar e fazer imagens, né. E ela teve, em 2019, e sofreu uma violação de dados, com 137 milhões de assinantes. E desses dados, o que foi pego? Endereço de e-mail, localizações geográficas, nomes, senha, nome de usuário. Olha aí pra você ver que foram várias coisas. Esse site, City Zero Day. City Zero Day. Eu nem lembro de ter cadastrado nisso, mas eu acho que não. Dados comprometidos. Endereço de e-mail e senhas. Só se eu cadastrei, assim, sem pensar, porque eu geralmente fazia cadastro em diversos locais, né. Então, não sei. Clicksense. Eu lembro mais ou menos desse nome. Não sei se eu cadastrei, nem nada do tipo. Mas, olha aqui. Eu sei que é de ganhar dinheiro, né. Acho que centavinhos e outras coisas. Acho que eu já cadastrei pra ver como que funcionava, pra ver se dava dinheiro mesmo ou não. O que foi comprometido? Saldos de contas, data de nascimento, endereço de e-mail, gêneros, endereços de IP, né. Então, olha aqui. Tem endereço de IP também. Nome, senha, histórico de pagamentos, métodos de pagamento, endereço físico, nomes de usuário e atividade no site. Então, pelo menos conta e outras coisas aqui, né, no caso de métodos de pagamentos, eu não tinha nem cadastrado. Porque eu nem lembro de ter recebido nada aqui. Eu lembro que eu fiz o teste pra ver algumas coisas, mas contas cadastradas eu não lembro. Coleção Hashtag 1. Também não lembro de ter cadastrado nesse. E foi endereço de e-mail e senha. Dailymotion. Eu sei que eu cadastrei pra poder fazer alguns testes lá em relação a vídeos, ver como que era a plataforma. E em 2016 ele teve os dados vazados. Tanto endereço de e-mail, senha e nome de usuário. Dropbox. Eu lembro que eu cadastrei sim. E ele teve os dados vazados. Tanto endereço de e-mail e senha. Nesse, Verification I.O. Em dezembro de 2019, serviço de validação de endereço de e-mail e verificação sofreu uma violação de dados. Com 763 milhões de endereços de e-mail exclusivos. E foi data de nascimento, endereço de e-mail, empregadores, gêneros, localizações geográficas, endereço de IP, cargos, nomes, número de telefone e endereços físicos. Então, duas pastas que eu fui encontrado aqui nesse endereço de e-mail. E essas pastas aqui, a informação que foi publicada no site é voltada para o público projetado para compartilhar conteúdo. E muitas vezes é um indicador precoce de uma violação de dados. Então, olha aí. E demo.0q.com, que é desconhecido esse site. 693 mil e-mails e um acentítulo no dia 13 de janeiro de 2018 e 16.738 e-mails que foram encontrados nessa pasta. Então, é bem preocupante a gente ter os dados violados. A gente pensa que está seguro na hora que a gente faz um cadastro no site. Por isso que é muito importante aqui que ele fala de ter um gerenciador de senhas e tal. Até mesmo porque se você coloca a mesma senha em todos os sites, leva a pessoa a poder pegar seu endereço de e-mail e testar em outros serviços. Então, por isso que a gente fala muito de colocar uma senha diferente para cada local. Eu sei que é quase impossível de lembrar. Eu sei que é chato mesmo. Mas o certo é você colocar uma senha diferente em cada um dos locais que você utiliza. Assim, você evita muita dor de cabeça. Se você for hackeado em um local, ele não pega aquela mesma senha e vai utilizar em outro. Então, vamos tentar fazer isso. Eu também preciso fazer algo desse tipo para ajudar bastante. E tentar pensar mais ou menos igual um amigo meu. Ele coloca o nome do site, por exemplo, e a senha que ele utiliza. Se ele utiliza no YouTube, por exemplo, a senha... Um exemplo simples. Se ele utiliza a casa no YouTube, ele coloca casa e YouTube. Se ele utiliza no Gmail, no e-mail, ele coloca lá casa e e-mail. Então, ele vai fazendo a junção do que é o local. Casa, Gmail, no caso. Então, ele vai pegando e fazendo essas junções. Ele sempre vai ter o nome do site para ele não esquecer qual é a senha que ele utilizou. Então, ele usa esse truque aí para poder facilitar a vida dele. Então, pessoal. Era isso aí que eu queria trazer para vocês. Para vocês poderem olhar. Eu sei que ficou um vídeo longo. Mas, essa vulnerabilidade de dados é perigosa. Então, muita gente precisa dar uma olhada. Entrar nesses locais no qual ela foi cadastrada. Cadastrado, trocar a senha, se seus dados foram violados em algum dos sites que são importantes. No meu caso, aqui no Facebook não foi. Mas, é importante você dar uma olhada e ver o que você tem aí para trás de dados violados. E trocar a senha nesses locais. Às vezes, a gente deixa a senha lá. Fica lá 10 anos a senha. E a gente nunca mais mexe. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e espero vocês no próximo. Até mais.